Os representantes da tribo de Manassés, a meia tribo, que haviam se estabelecido em Gileade, ao leste do Jordão, chegaram a Moisés com um problema. Se as filhas de Zeloféade se casassem com homens de outras tribos, sabe o que aconteceria? As suas propriedades passariam para as outras tribos. E no ano do jubileu, isso então terminaria a transferência, se determinaria a transferência para outra tribo. A solução era que aquelas mulheres que haviam herdado a terra deveriam se casar dentro da sua própria tribo e dessa forma não haveria transferência de terras de uma tribo para outra. As filhas de Zeloféade obedeceram, então passaram a se casar com a tribo de Manassés ou dentro da tribo de Manassés. A lei dada nesta ocasião foi determinada como estatuto perpétuo no povo de Israel. E as filhas de Zeloféade se submeteram voluntariamente a esta ordem. O livro de Números termina se referindo especificamente, na sua última parte, aos mandamentos e estatutos que Deus ordenou. Amigos, em qualquer nova situação em que a providência divina nos coloque, devemos pedir a Deus que nos ensine os deveres que essa nova situação traz e que Ele nos capacite com a sua graça para cumprir esses deveres, essas responsabilidades, a fim de que possamos respeitar o dever de cada dia em seu dia e a obrigação de cada lugar em seu lugar. Desta forma, nós terminamos o livro de Números. Eu quero lembrá-lo de uma lição fundamental. Através do deserto desta vida, Deus é quem nos guia e o fará até o dia em que finalmente entraremos na Nova Jerusalém. Por isso, o meu conselho é o seguinte, comece sempre o seu dia aos pés de Jesus Cristo ouvindo a sua voz através da leitura e o estudo e a meditação da Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Bençãos para você, para o seu trabalho e para a sua família.